E aí galera, tudo beleza com vocês? Como eu prometi no último vídeo, se vocês tivessem afim de algum mod específico de algum jogo, eu estarei trazendo. Então, eu vi duas pessoas que tiveram pedindo esses dois jogos, que é Need for Speed e Dragon Ball Dodokan. O primeiro pediu um mod de dinheiro, Need for Speed, que tá aqui. E o outro pediu um mod para Dragon Ball Dodokan. Então, eu vou estar deixando o comentário aqui na tela para vocês verem a pessoa. E vou estar mostrando como está instalando. Need for Speed aqui, vocês vão estar baixando um descompactador da opção de vocês. Eu prefiro usar o Z-Arquive. Vocês vão descompactar a pasta. Como eu já descompactei e coloquei, não vou terminar para ser mais rápido. Então, a pasta seria essa daqui, mas ela está vazia porque não descompactou. Vocês vão recortar ela e vão vir no dispositivo, Android, SobD e vou colar aqui dentro, entendeu? Depois disso, é só instalar o aplicativo e está abrindo. Não tem segredo. Ah não, peraí, já está instalado. Está abrindo aqui o jogo. Eu não vou fazer uma gameplay do jogo, nem nada, porque enfim, eu não conheço o jogo. Nunca joguei. E meio que eu estaria passando vergonha aqui se eu fosse jogá-lo. Mas o importante é que o mod está aqui, está funcionando ok. Eu não sei se o jogo é offline ou online, mas está aqui, como vocês podem ver, desse ponto amarelo aqui, é como se fosse o dinheiro premium. Ele tem 633.500, ele não se acaba. Aqui do pontinho que você, o dinheiro do jogo que você ganha correndo, você tem 1 bilhão e lá vai cacetado, ou é mais, não sei. Você já vem com todos os carros desbloqueados. Você pode estar logando com sua conta, sem maiores problemas. Então, é isso galera. O mod de Need for Speed, eu não sei qual é o nome do jogo. Então, vamos lá para o próximo jogo. O outro próximo jogo é o Dragon Ball Dokkan, do Dokkan, não sei bem. Esse aqui não tem segredo, é só você estar instalando ele. Deixa eu ver se eu encontrei ele aqui para estar mostrando para vocês. Ah, está aqui, Dokkan Battle. Battle, sei lá. Então, você já vai só instalar. Quando você terminar de instalar, ele vai pedir para baixar os pacotes que você baixa. Ele está conectando normalmente, lembrando que para você conectar sua conta no jogo, você tem que estar desinstalando o aplicativo do Facebook e usar pelo navegador, entendeu? Sem problema. Eu já só não posso estar fazendo isso porque, enfim, eu não tenho, eu não tinha jogado o jogo ainda, então eu não tenho nenhuma conta salva. E não tenho tempo para, não tive tempo para estar fazendo porque eu preciso trazer o vídeo e eu ando bem ocupado ultimamente. Mas não tem segredo não, galera, é só você estar aqui suspendido, não. Esperar aqui um pouco. Esperar carregar que é meio demorado, se demorar muito eu não acelerar. É, como eu já tinha entrado aqui para poder ver se o mod estava funcionando certinho e tal, como vocês podem ver aqui, é, para poder, para você estar entrando com a conta de vocês, lá no começo do jogo tem a opção transfere, você entra lá e carrega a sua conta do Facebook. Então, eu vou clicar em Start, desculpa por estar passando vergonha porque ainda não joguei o jogo e não tem alguma coisa dentro. Vou clicar aqui, ó, normal. Esse é um aplicativo de God Mod e Full Diamond, tipo, vocês vão, eu não sei o que vocês ganham, o que você vai ganhar aqui, né, mas acredito que se você ganhar a partir do mais rápido, você vai estar ganhando vários prêmios. Então, você pode estar terminando essa partida mais rápido, tá completando seus eventos e, depois que você conquistar o que você quer, você pode desinstalar o mod e jogar normalmente. Porque, eu não sei se esse jogo é PVP ou é só offline. Vou clicar aqui em Start. Não sei o que é isso, mas vou ativar. Então, temos que achar alguém para lutar. Deixa eu clicar em Skip. Vou clicar aqui nesse 3 aqui para ir mais rápido. Deixa eu ver, 1, 2, eu chego naquilo. Não era inimigo. Então, vamos pular até o inimigo para poder vocês verem. Mais um 3 aqui. O inimigo está 1, 2, 3. Está aqui 3, está certo. Está aqui, vamos encarar o inimigo. Olha, como vocês veem, está tudo maximizado. Os status dos personagens. Você vai clicar nessas bolinhas aqui e combando. Eu acredito que você tem que clicar com o maior número de cor para estar combando. E já vencemos a batalha. Então, é isso, galera. Como eu avisei, se alguém tiver interessado em algum mod específico, você pode estar deixando no comentário. Com certeza, eu vou estar procurando e vou trazer para vocês. Só não vou trazer se por acaso não existir realmente. Porque até se existir for pago, eu vou comprar para trazer para vocês. Está ligado? Então, se eu tiver ajudado vocês de alguma forma, por favor, se inscreva. Deixe seu like e compartilhe, cara. Porque eu estou fazendo isso para vocês, porque não ganha nada com isso. Eu faço porque eu gosto e eu gosto de ajudar. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Se tiverem mais algum aplicativo ou jogo que vocês estejam interessados, deixa na descrição. E com certeza eu vou estar trazendo para vocês. Um abraço a todos. É nóis. Até o próximo vídeo.